Rô, 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 rô Ah, nah Sabe por que, meu truta, tu nunca me tromba Usa muita referência, mas nunca vai ser o Djonga Por que não vai ser referência, meu truta, ele nem vai fazer referência por ser E é referência, porque cê não me ... Aê, Trutão, parar de ser cabaço Não quero ser o Djonga Eu corro atrás e o meu próprio nome eu faço Essa aqui é a voz, você é idiota O meu próprio nome, LC, assina lá pedido moto Aê, seu próprio nome não é cultura É o próprio nome com textos dos outros e não é sua assinatura Então, cê tá ligado na moral, ecoa É contra agora quem cantar pra sua própria pessoa Calma aí, eu peço a pig Cê criou pra caralho só pra tentar ser um notório os big Acho que eu vou jogar sua barriga no chão Mas tudo bem, agora eu mostro que eu sou culto Mas o que é isso? Não é rimar de adulto Eu mostro pra você, se você curte a referência A consequência, se não consegue, por quê? Não tem destem Não precisa tá meu nome, eu mando bem Se o rap tá na assinatura, representa eu também Essa boa parada, você não sai em volta E pode crer que nessa roda, deixa eu peço improvisar O rap tá na assinatura, o rap tá na assinatura Na moral, vai se fuder, tá esquisito Só fala de rap e de hip hop Quando convém pra sua pessoa e pra plateia, você arranca grito E longe você eu tenho dó O corpo do César Menotti e Fabiano e o cabelo do Chororó E aí a doba, a doba, vai na improvisação Corta o beat cachorro Tá maluco, velho E aí a espalminha, vindo pra votação? E aí a espalminha, vindo pra votação? Barulho pra quem gostou, nas imas do Eiffel e do Mota Barulho pra eles sempre, Vinicinho Eles tem Vinicinho a zero Eles tem Vinicinho e começa Eu quero ver, quero ver Saque Deixa eu ver te virar aqui na cone Deixa eu ver Cara, você não Você não, moleque Caramba Boa, 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 boa Yeah, 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 yeah Boa, boa E aí, vem, vem Boa, 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 boa E aí, vem, vem Esse daqui é o Mário Bros Não amarelo, na moral família Abusou do cogumelo Essa coisa aqui não pode ver no ultimato Chamei os moleque nessa parada Eu te mato Isso mesmo, truta de você, eu tenho dó É cogumelo e você gosta do cogumelo Do só E eu mostro pra você, meu truta, mano Pois é, se curte Fafá de Belém No rap, cê só dá rap Se é pijão no chão, o chão treme Ele não é o Mario, irmão Ele engoliu, foi todo o videogame Ele engoliu o cogumelo e deu a feia E pelo visto, cê ainda tá com a boca chã Olha o Jumento Gil com vitíligo Ele é o Mario Bros, na moral Tadinho, tomou fora da princesa no final Essa é a parada, cê tá ligado, né tio? E o Mario até se põe o Gilberto Gil Examinote, na improvisação Hoje é um falso leilão Vou matar logo o E2, cusão Que na improvisação já vai perder Não é o Chororó, Chororó, cê vai ver na internet Eu tento mandar a rima macabra Só que eu vi que sua rima é mais falhada do que sua barba Viu como é que é, seu vacilão? Eu tô mandando nesse verso aqui E não é boa intenção A moral, fica calmo Você tá estressado Pegou cogumelo roxo e ficou todo alterado Então, cê tá ligado, cê morre aí Vindo você no canto com o Yoshi Falaram que ele era bom de língua Terceiro! 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 Vamos votar Quer votação? É quente então, as famílias se pediu votação Vamos pra votação Barulho pra quem gostou da rima, se eles são do Vinicius Barulho pro refém, tu vota E quem quer terceiro, grita o quê? SIGER! É louro, José, só tu vim de cachorro! Let's go! Eles começam? É isso, eles começam Olha que vira o vim de que ele torna o mundo na vibe, hein? Iba! Ei, ei, ei Você vai, ô? Meu truta, chegou a hora do revídeo Falou de Mario Bros, entra pelo calmo no que é mais esquecido que o Luigi Mostra pro sei que cê não consegue ganhar, é joia chique Mas o videogame de consola, então pode pá Você é infeliz, seu gorda, aguenta as punchline, motório periclis Essa aqui é a parada, a parada levada dos moleque e hoje só exalta o rap A linguagem dos olhos, que faz cê decorar A linguagem dos olhos, que tu mais gordura é mais pancada na rima pra te esculachar Vai vendo que eu não vim com boa intenção Olha o pneu de carro, olha o pneu de caminhão Cê vai vendo que na sua mente tem nó Não é periclis, eu chego bem, mostrando que você gosta é de um piclis Mas tudo bem agora na improvisada cê não é periclis, mas tá rimando com a pessoa errada Tá vendo aquela lua que bia lá no céu até ela Já sabe que aqui tá ruim pro refel e essa aqui é a parada, a rima cê não zodia Cê não faz hip hop irmão, cê não passa de um paródia Rui pra mim não, cê tá no quase, tá ruim pra você que bichinho de mar e na sua fita errou a frase Então, cê tá ligado na moral, aí não é make star, mas pra você ser espiritual Pensa bem que esse é o nível, cê tentou suicidar e eu achei que era um dirigível Você está assim sei o número dekadios, o último cara, retired, cada vez se pode matar Dêêêêêêêêê рядом, tão especial batalha, aquele milha Egyptian O que é isso? Cara é, errei a frase parada Eu pensei que ia falar de um tiro Sim, sim aeêêê E aí e aí e aí Caminho né, vai pra nós tá�ição Barulhos pra quem gostou nas rimas do norte e no recém Estou. Obrigado por assistir!